Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A paralisação dos caminhoneiros ganhou força nesta terça-feira, 22 de maio, na BR-116 em Camacuã. Os caminhoneiros que já estão reunidos desde a madrugada da segunda-feira estão abordando apenas veículos de carga para aderir ao movimento. Para os demais veículos, o trânsito segue normalmente. Conforme o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, no início da manhã de hoje, além de Camacuã, Carazinho, Ijuí, Três Cachoeiras e Uruguaiana também registraram bloqueios em rodovias federais. Conforme informações, cerca de 130 caminhões seguem estacionados próximo ao trevo de acesso norte do município, bloqueando o trecho no quilômetro 397, mesmo local onde houve conflito em 2015. O local está lotado com veículos estacionados nas ruas laterais. Não foram registrados queima de pneus nem conflitos no local. A Polícia Rodoviária Federal seguirá acompanhando as manifestações em todo o estado nesta terça-feira.